Loucura total na entrevista coletiva dos Mamonas Assassinas aqui no Golden Gat dentro do nosso programa Clip News, a sua TVC pra Maringá. Vamos lá! O público tem uma boa aceitação, né? A gente tá fazendo bastante show, graças a Deus. Tá enchendo todos. Paz de ré, opa! E acho que o mais legal de fazer o show, no caso, é que a gente nunca sabe o que a gente vai fazer. A gente ensaia um monte de coisa, na hora a gente erra tudo e fica mais legal ainda. Então faz um convite pro Maringaense ir pro show. Atenção, atenção, Creuzebex de Maringá. Venha comparecer com vocês, não foi? Eu vou até aí, viu? Sem vergonha. Vai até lá. Esse é o Dinho, o Dinho que é o vocalista e o Samuel Reoli também tá aqui, né? Dinho, como é que surgiu? Foi de repente um estouro dos Mamonas ou os Mamonas começaram e agora que... estão realmente estourando no Brasil? Mamonas tem... quer dizer, a banda tem seis anos com a mesma... com a mesma formação. Não, a gente... agora que tá na mídia, mas a gente tem seis anos de estrada. E a banda tinha o nome de Utopia, mudou pra Mamonas Assassinas depois que a gente resolveu... Na verdade a gente não se transformou em Mamonas Assassinas pra agradar um público. A gente simplesmente assumiu o que a gente sempre fazia, só que com outro nome. e agora tá, graças a Deus, tá dando certo. Legal. Dinho, escreve aqui músicas. A maioria das letras quem escreve sou eu, mas a caligrafia do meu primo, que ele tem máquina de escrever, fica mais bonita. Esteticamente falando. Esse Dinho é um barato, ele realmente... ele desequilibra. A gente gostaria de saber o seguinte... É a coletiva aqui do... no Golden Gar, né? E o Clip News pra você. Dinho e o Samuel Reoli também. A gente já tá preparando, a gente tem bastante projeto, um deles é invadir o Uruguai, já comprei o 22. Mas o que a gente... a gente tá ainda pensando em trabalhar o primeiro disco. Tem já algumas coisas no segundo disco, mas é surpresa e que a gente pegou... A maior vantagem nossa, no caso, foi que a gente pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava o que aconteceu. E eu espero repetir isso no segundo disco, por isso que eu faço tantos mistérios e segredos dele. Alguma surpresa pro show de hoje à noite? Ah, eu acho que sim. Eu tive um sonho que eu ia morrer, não sei. Esse Dinho realmente ali... Viu demais. E escuta, o que houveram da paródias? É que, na verdade, as pessoas são muito mal informadas a respeito da música. Porque a gente não tem uma paródia. O que a gente tem, sim, é músicas com sátira. Ou seja, é você fazendo... pegando um ritmo que, por exemplo, vou dar um exemplo pra você. A paródia é eu falar, em vez de cantar, atirei o pau no gato, é falar assim, eu atirei um pau no coelho. Cantando a mesma coisa, só que mudei algumas palavras. E você fazer uma sátira, é você pegar um ritmo como samba e fazer uma música lá em alemão. Porque todas as músicas, não tem como fugir, as notas são as mesmas. Quer dizer, eu não estou fazendo nenhuma paródia. Eu estou fazendo, sim, uma sátira de um gênero musical. Que seja forró, samba e tudo misturando com rock, que é o que a gente gosta de tocar. E a diferença da sátira e paródia é que a sátira, a música é nossa e a letra é nossa. E paródia é eu ia pegar a música de alguém e transformar a letra. Então a gente não faz uma paródia, a gente faz sátiras. A questão das críticas que tem sido feitas com relação ao vocabulário usado pelas músicas. E o público que tem sido atingido hoje com vocês, como é que você vê isso? Eu acho que é muito falso moralismo, né? Que a mesma pessoa que está escrevendo que isso é um absurdo, em casa conta piada de português e fala palavrão também. E eu duvido que nunca tenha... Se tiver uma pessoa aqui que nunca falou um palavrão, eu vou aceitar falar isso. Agora se a pessoa também fala palavrão, um ser humano como qualquer outro que existe na face da terra, ele está sendo falso moralista. Por quê? Porque ele fala, ele faz, mas ele não, o que é isso? Ou seja, porque a gente teve a ideia de fazer um trabalho desse, porque na verdade a gente nunca direcionou a público nenhum, porque a gente fazia isso para se divertir. Ou seja, as pessoas estão gostando, então quer dizer, tem muita gente se identificando com o trabalho. Eu não vejo por que tanto barulho em cima de uma coisa que está fazendo bem para as pessoas. As pessoas estão rindo, estão se divertindo. E é isso que conta, que todo mundo tem muito motivo para chorar e a gente é um motivo diferente na vida das pessoas. A gente está fazendo as pessoas rir. E isso está, de uma certa forma, atingindo os mal-humorados e falsos moralistas. Você acha que isso também pode ser que o adolescente, que é o principal público que hoje gosta das músicas de vocês, está transparecendo aquilo que acontece dentro da própria sociedade? Isso é uma coisa que sempre teve, sempre aconteceu, não tem diferença nenhuma. O politicamente correto, ou seja, ontem uma pessoa me falou isso, e não era uma criança, não, eu, um adolescente. É que os pais se escondem atrás dos filhos. Todo mundo, eu vejo um monte de gente vindo pedir autógrafo para a gente, falando assim, ó, assina aqui para mim, para o meu filho. Mas não precisa colocar o nome dele, não, quer dizer, é para ele, entendeu? E ele está ali, o filho às vezes fala assim, pai, vamos embora, pai, eu já estou cansado. Não, peraí, vamos tirar só mais uma foto, quer dizer. E eles gostam também, e se escondem às vezes atrás das crianças, o que é compreensível. Agora, o problema é que o politicamente correto, ou seja, as músicas falam de amor, ou de alguma coisa assim, tipo, não destrua a natureza, ou não vamos fazer mais bomba. E a gente chegou com uma proposta totalmente diferente, a gente não tem um compromisso com nada. A gente simplesmente fala coisas que fazem o público rir, é só isso. E eu acho que o mais importante é que a gente está conseguindo cumprir com o nosso papel, o que é dar alegria às pessoas, o resto para mim não interessa. Essas pessoas acham que, ah, mas o que o pessoal acha disso, ou o que a crítica acha disso, ou se está revolucionando, se está falando, não, eu simplesmente estou fazendo o que eu gosto, do jeito que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, está fazendo bem para as pessoas, isso que me importa. Dinho, para os ouvintes da Transamérica, um convite para os demais componentes da imprensa, aqui local no Goldengar, o convite para logo mais à noite. O convite é cumpridinho assim, e vem escrito assim, mamonas assassinas, hoje à noite, a partir das 21 horas, esse é o convite. Agora, você quer que eu chame o pessoal? Vem, vem, pessoal, vem, vem. Para o pessoal, o que eu tenho que dizer? Se você gostar, tu vai, se não gostar, também vai do mesmo jeito, quem sabe você passa a gostar, só não leve fruta, para jogar em mim, pelo amor de Deus. Gil, a música Vira Vira, vocês, foi composta por quem, e o que vocês realmente pensaram? Pô, Vira Vira, vamos satirizar, satirizar, satirizar. Uau, satirizar, como é que é, Jim? Satirizar. Ah, obrigado. Tá, os portugueses ou não? A gente simplesmente estava voltando do estúdio, escutou uma piada, que por se não, um português contou para a gente, dentro de uma padaria. Achei a piada engraçada, fiquei com a piada na cabeça, dando risada, e estava eu e o Júlio voltando, e a gente escreveu. Foi em 15 minutos que a gente fez dentro de um Fusca lindo que ele tinha. Quer dizer, não tem muito segredo. Na verdade, eu não fico pensando assim, ah, hoje eu vou sacanear tal. Hoje eu vou sacanear os repórteres. Não, eu simplesmente pego uma coisa, escrevo, acho engraçado, e faço a música em cima daquilo. Ou seja, não tem maldade nenhuma, é simplesmente para divertir as pessoas mesmo. Não tem nada de agressivo nas letras. É só para divertir. Na opinião do grupo, qual a música para o grupo que realmente tem o maior significado para vocês? O que vocês mais gostam? Eu posso responder por mim. A música que eu mais gosto é... Não é que eu mais gosto, é que eu tenho mais carinho. É Peladas em Santos, que foi a primeira música que eu fiz, do gênero. Foi a primeira música que eu fiz. Agora, da banda, a maioria eles gostam de 1406, pelo instrumental, que é bem forte. O que vocês acham de parte da mídia estarem dizendo que vocês estão fazendo sucesso porque vocês fazem parte dessa cultura do lixo, desse culto ao lixo? Como é que é isso? O que vocês acham? O cara fala que a gente... Que o brasileiro gosta de música lixo, filme lixo, revista porcaria. Ou seja, ele não está agredindo a mim, ele está agredindo a todos vocês também. Ou seja, ele usou um termo muito infeliz. Porque eu acho que lixo é uma coisa muito forte, muito pesada, por uma coisa que está fazendo bem as pessoas. Agora, é a opinião dele. Respeito ele, mas não é a minha opinião. Se você for chamar uma música dessa de lixo, você vai estar chamando mais de 700 mil brasileiros que compraram o disco de lixeiro, quer dizer. Porque isso você faz uma média e as pessoas que compram discos por aí, que também é pirata, tem muita coisa de pirata. Inclusive, eu queria fazer um apelo às pessoas que não comprem as fitas piratas, essas coisas. Porque, além de ser de muito baixa qualidade, você não tem qualidade sonora nenhuma, você está prejudicando os artistas. Ou seja, eu não estou falando isso por mim. Estou falando em nome aqui de todos os artistas. Eu gostaria que as pessoas, em consideração à classe dos artistas, que não comprassem a fita pirata, porque é um mercado que está rendendo muito dinheiro para pessoas que não estão investindo em nada. Eles simplesmente chegam, fazem uma cópia de baixa qualidade, você compra, escuta duas vezes e quebra. Quer dizer, você está jogando o seu dinheiro fora. Então, não façam isso. E quanto à cultura lixo, eu acho que quem sou eu para dizer o que é e o que não é? Eu sei que eu faço o meu trabalho, considero isso como trabalho, faço bem as pessoas, que eu tenho consciência disso, que as pessoas ligam e escrevem para a gente. Eu fico muito feliz de poder contribuir dando alegria para as pessoas. O resto não interessa, pode chamar o que quiser. De lixo, de... Eu também faço assim, o cara acha de lixo, beleza. Ele não compra meu disco, eu não leio a revista dele, está perfeito. Ok. O Samuel, que é o baixista, o Samuel Reoli, são dois irmãos, o Samuel Reoli e o seu mano. Samuel, o que vocês sentem, a galera do Mamona sentem, as crianças se vestindo com vocês, pitando cabelo, enfim, fazendo essa coisa pelo Brasil todo. Fica... Está bom. Eu não queria falar, mas o Jim falou. O que vocês sentem? Ah, é legal, né? A gente vê que o pessoal... A gente fez esse trabalho, a gente não visava atingir as crianças, os adultos. A gente fez porque era um trabalho que a gente gostava. E como a gente atingiu desde as crianças até o pessoal mais velho, eu acho super legal. As crianças, quando a gente vai em algum lugar, desce no aeroporto e tal, tem um monte de crianças, o pessoal vem pedir autógrafo e tal. É a parte mais legal, né, meu? Porque o carinho do público, nossa, não tem nada melhor que isso. Porque a criançada hoje, qualquer criancinha de 4, 5 anos está cantando. A mãe fica louca, para de cantar assim, é besteira, é besteira. E estão cantando. E é criançada, não. Não tem, não tem. É 4 anos, 3, 5. É, isso é legal pra caramba. Muita gente fala que isso pode prejudicar a criança e tal, mas o que ela aprende em forma de música e de uma forma até engraçada, se ela não aprender, se ela vai aprender na rua do mesmo jeito. Porque a gente ainda faz uma... tenta passar de uma forma engraçada pra criança, sabe? O que a criança... Isso que ele está falando é a coisa mais certa. Porque veja bem, eu, por exemplo, saí na rua uma vez e meu pai falou que eu nasci porque um avião passou e me deixou lá de cima. Aí, estavam um monte de moleque no meio da rua e conversando assim, me perguntaram, você já andou de avião? Eu falei, eu já andei, quando? Quando eu nasci. O cara falou, você é louco, rapaz. Filho que você andou de avião nada. Foi seu pai que pegou a tua mãe lá. Eu falei, o quê? Eu saí chorando. Fui pra casa chorando. Falei, como isso? Meu pai com a minha mãe? Não pode ser. Minha própria mãe? Ou seja, é melhor você poder abordar certos assuntos com a criança, ainda mais de um jeito que seja divertido, que ele goste, que é bem melhor esclarecer, porque o que acontece é mentir. E a mentira pra ninguém, a mentira é prejudicial a qualquer pessoa, em qualquer idade. Você mente pra uma criança e isso vai refletir no futuro dela, com certeza. Vai aprender na rua, distorcido, de qualquer maneira. Então, ensine em casa, fale, esclareça. Eu acho que o pai tem que ser amigo da criança, não querer colocar ele numa bolha e guardar no armário. Não adianta, um dia ele vai sair e vai aprender tudo errado na rua. Então, ensine, esclareça que é o melhor jeito que você tem pra dar educação pro seu filho. E as pessoas que falam que, igual um educador disse uma vez numa entrevista, a criança veio me perguntar o que era isso e eu não tava preparada pra dizer isso pra ele. Então, sinto muito que quem não tá preparado pra ser educador é a senhora, porque não sabe explicar nada pra uma criança. então vai ser outra coisa, vai ser advogado que não precisa lidar com criança. O Bento Rinoto, que é o guitarrista, tá escondido. Ô, Bento, agora você é um dos mais imitados pelas crianças, com certeza, né? Amente o cabelo. Ó, focaliza bem o cabelo. Ó, não vi nenhum chapinha assim ainda, né, mas se eu sou imitado, eu não sei. Você acha que a criançada, quem faz isso, a criança, é louca? O que você acha? Ó, eu não aconselho não, não é um exemplo pra ser seguido, não. Isso aí é porque ele foi resgatar as origens dele. afro-japoneses, né? Afro-japoneses. Afro-japoneses. Esse penteado aqui, tipicamente japonês. Imagina você desembarcando em Tóquio desse jeito, o que a galera vai falar? Vamos mandar você de volta. Vai falar o que? Vai falar em japonês. Vai falar em japonês. Ah, o cara tem assaí. Kirai, kirai, kirai. Kirai, kirai, kirai. Traduz aí, Jim. É feio pra dedé. Agora uma dica, pessoal, que tá curtindo vocês mamonas. Provavelmente a mulherada, Jim, porque a mulherada, você sabe, cai de cima do Dinho, é o Dinho, cai. E aí, como é que é? Uma mensagem para os meninos que estão aqui no Golden Garden embaixo esperando você acenar e tal. Ah, eu acho que a gente vem vindo num resultado positivo e a gente vem vindo numa contusão muito difícil e mais visto que ninguém comeu a gente e a gente não comeu ninguém, o empate fora de casa é um resultado muito bom e eu espero que as pessoas compareçam ao show. Eu tenho muito carinho pelas mulheres e eu acho que vai ser muito bom, muito importante a presença das toras e o japonês é que isso aqui no Pogo vai pagar isso. E eu acho que é muito bom a gente ter as pessoas que gostam da gente. Eu particularmente dou muito mais, muito mais, é difícil você falar, mas eu gosto muito da pessoa que se aproxima da gente pelo nosso trabalho, pela música, porque por beleza eu não acho muito legal, porque eu não sou um modelo, eu sou um cantor. Eu gosto de ser apreciado pelo que eu faço. Mas, claro que não tem como você separar, eu sei que eu sou uma pessoa muito bonita e modesta e por isso eu chamo muito a atenção das mulheres. Eu acho que, inclusive, meu lado esquerdo é mais bonito o filme desse lado esquerdo. E você não acha? Dos gays também se chama. É? Como é que é o Samuel? Ele falou dos gays também. Ele chama... Ele é apaixonado por mim. Ele chama a atenção dos gays também no show. Maringá. Eu não pego baixo direto pra tentar me abraçar, você precisa ver, eu não. Maringá, gostaram de Maringá? Olha, eu não tive a oportunidade de conhecer muita coisa, mas o quarto que a gente está é super legal. Piscina, gostou das águas? Piscina, rapaz. No lugar de piscina a gente está dando entrevista, pensando o que? É. Nosso lugar é trabalhar. Pensando o que? Que tem moleza? Vê se alguém quis fazer coletivo na piscina. Ninguém quis, eu convidei o pessoal. Dá pra sair um pedacinho do Pelados em Santos pra galera, só pra terminar? Só um pedacinho do Pelados em Santos? Mas quem é? Só se for Pelados em Maringá. Tira a roupa. Vai, então vai. Pelados em Maringá. Só filma pra... Ainda bem que não dá pra... Para. Para. Solta. 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 Tá doendo. Solta. Isso. Para. Parou o pessoal filmando com vergonha. Ó, Beto. Só pareceu uns três patetas. O pessoal tá vendo? Olha só, às vezes que é brincadeira, né? Você ia fazer uma pergunta, ó, tô sentindo isso. Não, não, é. É a última tapa, por favor. Eu gostaria de saber, assim, desses cantores que vocês parodiaram, vocês já encontraram... Tudo bem, tudo bem. Você disse que é uma sátira, tá? Você já encontrou com alguém, com o Falcão, ou com o Belchior, por exemplo? Já encontrou com alguém? Claro que sim. Somos amigos de todos eles. Inclusive, se vocês, do Chitãozinho e Chororó estiverem assistindo, um beijo pra vocês. Nós vamos jogar bola com vocês na terça-feira, sim, com certeza. E a gente é amigo de todo mundo. Inclusive, me deu muita alegria de saber que pessoas como Alcione gostam da gente. O Falcão é amigo nosso, a gente sempre se encontra. Tá certo que não é correria, mas a gente sempre se encontra. O Roberto Leal é super amigo nosso. Quer dizer, é um monte de besteira que o povo fala por aí, que é a imprensa maldosa que fala que tá processando. É tudo mentira, tá processando o focinho deles. Vamos ver outro. O Raça Negra, eu faço o do Raça Negra e Negritude Júnior. O Negritude Júnior eu sempre fui amigo, antes de vocês me conhecerem, eles já me conheciam. Ou seja, antes de eu trabalhar na mídia, eu já conhecia o Negritude Júnior, inclusive, desde o começo, do princípio deles, antes de fazer sucesso também. E o Raça Negra eu tive a oportunidade de conhecer ontem, que a gente foi receber um prêmio ontem de revelação do ano. e recebemos ontem, vai aparecendo a televisão amanhã. Recebemos ontem. Recebemos amanhã o prêmio. Nós vamos conhecer eles amanhã, vai ser super legal. Nós vamos conhecer os Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo, Luciano, que eu já conheci, Zezé de Camargo, eu já conheci. Tudo amanhã e o pessoal gosta da gente demais, tudo super legal. Inclusive, amanhã eu quero mandar um abraço pra eles muito carinhoso, já tô com saudade dos caras. E a gente vai jogar bola todo mundo junto, quer dizer, não existe esse negócio de, de, ah, ficou bravo? Eles entendem, não tem maldade nenhuma, é somente a pessoa mal-humorada que não entende uma brincadeira. Eu me sinto um grande amigo de todos vocês, eu tô contando uma piada pra vocês, espero que vocês achem engraçada e risada. Eu não quero prejudicar ninguém, eu simplesmente quero trazer alegria pro povo que tá sempre um saco cheio de tanta merda que acontece no Brasil. É só isso. E não é paródia, é sátira. E não vai falar igual ele, satiraridasano. Beleza, legal. Tá aí, portanto, a galera dos Mamonas Assassinas, o Dinho, são cinco, mas desceram aqui o Dinho, que é o vocalista, o principal, o Bento Rinoto, que é o guitarrista, e o baixíssimo Samuel Reola. Galera demais, vocês curtiram, né? A gente segue então com o nosso programa Clip News nesse super programa com a entrevista dos Mamonas Assassinas que estão arrebentando, ok? e aí, Obrigado.